Fala, galera! Aqui é o Abut, e hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, Snake Master 3D, que é mais um joguinho de minhoca maneirão, que você precisa engolir, devorar ou circular os inimigos, que no caso são bonequinhos feitos de massa. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora dar um play e bora jogar, bora devorar e bora circular os nossos inimigos! Mano, é o seguinte, pega aqui, pega aqui, eu vou ficando gigantesco, vou virando e circulando e eliminando todo mundo, virou, comeu esse, mas dá pra comer? Comer é melhor, né? Mas circula, pega... Ih, não deu tempo de pegar a chave? Tipo, tem pegado antes! Bom demais, peguei vezes 3 e vou conseguir novas skins! Precisa de sempre aumentar o tamanho! Aumento o tamanho aqui, tem novas skins? Mano, uma nova skin! Isso daí, cara! Bora jogar com a nova skin, maneirona! Foi lá! Mano, esmague 5 pessoas! Vamos esmagar um monte aqui, ó! Deu 5! Nem vi se foi 5! É 5 pessoas de uma vez, foi 4! 1, 2, 3, 4... Ih, é difícil! Cogu, circula 5! Ô, louco, velho! É difícil! Mano, melhor engolir! E engole todo mundo! Engole 1! Mano, virou aqui e circula pelo menos esses dois! Ó, não consegui o objetivo porque era circular 5 pessoas ao mesmo tempo! Aí, vamos tentar aqui! Aqui é 5 também! Deixa eu pegar a chave! Ó, 3... Ali tem 6, cara! Mas como que eu faço pra circular só 5? Não, velho! Não! Foi 5, será? Não dá pra ver! É muito difícil, cara! Eu preciso aumentar muito de tamanho pra conseguir circular as 5 pessoas! Ó, esmagou... Algumas eu esmago, algumas eu vou engolindo! Deixa eu vir aqui pegar aqui primeiro! Ô, depois tem o chefão! Mano, depois tem o chefão! Vem cá, amiguinho! Ó, 3, 4 e 5, velho! Vai pra lá, 5! Cadê? Eu engulo ele! Caraca, velho! É super difícil de circular! Mano, circula aqui, circula aqui, circula aqui... Não, cara! Roubeu, beleza! Agora vamos pra... Ah, não! Tem mais um aqui ainda! Engole o amiguinho! E bora pro chefão! Olha o chefão, mano! Um super boneco de massa cabeçudo! Mano, é só chegar... E circular ele... Vai eliminar ou só vai subir nele? Aperte super rápido! É isso! Eliminei o chefão! Caraca, velho! Olha essa fase! Deixa eu mudar de skin! Nova skin! Olha, uma skin vermelha! Que massa! Bora lá, vamos aumentar! Mano, vamos pôr esse daqui de 500! Esse daqui! E esse daqui! E mais um desse! Bora lá! É a fase bônus dessa! Tenta circular todo mundo? Ou será que eu engulo todo mundo? Não sei qual que é melhor! Ah, eu acho que eu tenho que engolir mesmo! Ah, circula os baús! Ah, tá, cara! Circula outro baú e vai comendo todas as moedinhas! Joguinho bem parecido com o Slither e com o Warmate! Ó, circulou aqui! Boa demais! Comeu aqui! Circulou aqui! Vamos comendo tudo com os rubizões! Pega tudo! Vem engolindo! E vem! Circula! O negócio é cheio de dinheiro! E aperta super rápido! Faz rápido! Ganhei um monte de coisa! E as skins? Mano, e isso daqui? Olha! Dá pra colocar um chapéu? Tem outro! Ih, acabou já! Vamos de chapéu! Nova skin! A verdona maneirona! Gostei demais! E agora, com o dinheiro, a gente aumenta o tamanho! Aumenta aqui também! Aumenta isso daqui! E bora lá! Deixa eu comer primeiro tudo, os rubizões, porque senão depois fecha tudo! Come a chave! Mano, e se eu tentar circular tudo? Não, cara! Circular todo mundo, velho! Não dá pra circular todo mundo, velho! Muito difícil, cara! Engoliu tudo e eliminou! Ganhei um boné! Bora pegar! Mano, ganhei um super bonézão! Maneirão! Bora aumentar o tamanho! Mano, vamos mudar de skin! Toda hora a gente muda de skin! Agora não tem dinheiro! Então vamos com a dourada, que é uma das mais massa! Bora lá! Fase 4! Cara, eu queria muito circular todo mundo! Não sei se eu ir devagar ou consigo, cara! Vocês têm medo de mim? Circul... Ah! Não consigo! Aqui, circula um monte! Ó! Sete! Circulei sete de uma vez! Caraca, mano! Olha o chefão! Cheguei no chefão! No primeiro chefão! Para de dar com a coisa de mim, cara! Aumenta aqui! Aumenta aqui! Aumenta aqui! Aumenta aqui! Dá pra pegar uma nova skin ainda? Não dá pra pegar uma nova skin! Mas vamos com a vermelha para derrotar o super chefão! Foi lá! Vamos circular ele! Cuidado! Ui! Vou eliminar já! Já eliminei! Ah, não! Saiu um monte! Caraca! Saiu um monte, cara! Vou circular todo mundo! Olha isso! Caraca! Acabei 12! Caraca! A gente tá travando! Virou, virou, virou aqui! Foi tudo! Foi tudo! Eliminei! Todo mundo! Rapidão! Vou vir aqui! Vou pegar os rubizões! Pô, demais! Mano, 9 mil! 12 mil moedas! Coloca level 10! Aqui! Aumenta aqui! Mano, aumenta... Aumenta tudo aqui! Aumenta aqui! Aumenta aqui! Aumenta aqui! E aumenta aqui! Skins não dá pra comprar ainda! Vamos com a vermelha! Foi lá! Será que eu consigo circular todo mundo? Pega... Deixa eu pegar primeiro os rubizões! Pegar tudo, né? Que depois não dá pra pegar mais! Pegou aqui! Pegou aqui! Agora vamos circular! Aqui! Faltou só um! Eliminado! E ganhei o brilho, velho! Olha! Saiu brilhando! Agora eu termino lá! Eu vou ali! Chego no super rubizão! Subo ele! E vou conseguir um monte de novos rubis! Mano, olha essa esquina maneirona! E antes de continuar, galera! Se você assistiu o vídeo até aqui! Comente aqui embaixo nos comentários! A nossa palavra secreta! Comente aqui embaixo nos comentários! Cobra de boné! Cobra de boné! É porque eu nunca vi uma cobra usando boné! Só essa daqui! Foi lá! Calma! Dá pra circular todo mundo, será? Nunca dá pra circular todo mundo, né? Mas circulamos quase tudo! Tô brilhando! Tô brilhando! Super forte! Pega a chave! Pega tudo! Virou aqui! Agora vem aqui! E circulo! O super chefão! Eliminou ele! Venho aqui! E circulo! O super rubizão! Que skin massa, velho! Olha isso! Mano, cada hora fica mais massa! Olha essas fases! Aumenta aqui! E foi lá! Deixa eu circular primeiro os baús! Porque eu preciso... Ah não, velho! Mas ele suga tudo os carneiros! Suga tudo, mano! Olha isso! Olha isso daqui! Circula! Pega tudo os rubis! Isso daqui é uma fase bônus, né? Liberou a passagem! Bora lá! Mano, como que eu faço pra pegar ali? Não dá! Finalizou! E consegui milhões de coisas em um novo item! Peguei ele! E bora aumentar aqui! Bora aumentar aqui! Bora lá! Caraca, velho! Olha essa super cobra, velho! Olha isso daqui, mano! Caraca, velho! Não consigo circular todo mundo não, mano! Vou circular esses quatro aqui, ó! Não dá, cara! Eles são muito... Tô muito longe! Aqui deu! Circulou, pegou aqui! Mais um aqui ainda! Galera, não se esqueça! Deixa muito like! E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Vamos tentar circular o máximo possível! Aqui, ó! O máximo possível é dois! Ele me deu gigantesco! Circula aqui! Circula aqui! E circula! Ô, louco! Mas não fica... Não fica grande? Boa demais! Passou! Pegou! A chave! Uhul! Olha o chefão lá na frente! Circulou! Aqui! Boa demais! Circulou! Aqui! Não circulou? Circulou tudo! Bora lá! Eliminar o chefão! O que é isso? Ainda não foi, velho! Bora lá! Eliminar o super chefão! Mano! Foi! Agora eu venho! Circulo! O super chefão! Caraca, velho! Aperta super rápido! No máximo... Conseguiu o máximo destruir o super chefão! Boa demais, cara! Agora o chefão! Chefão final! Rapidão! Ele vai morrer já, cara! Rapidinho, rapidinho! Deixa eu pegar as chaves primeiro, né? As coisas... Deixa eu pegar aqui e sai fora, rapaz! Agora eu venho e vou circular ele... E eliminar o chefão! Agora chegou os amiguinhos! Já circula os amiguinhos também, ó! Tô todo brilhoso, cara! Tem que eliminar todo mundo? Elimina todo mundo! Eliminou aqui! Faltar só mais dois! Eliminados! Vitória! Ganhei do super chefão final! E ganhei uma nova skin! Ganhei essa super skin maneirona! Cheguei no terceiro mundo! Então se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos desse jogo aqui no canal... Deixa o like! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Comente a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo! Muito obrigado por assistirem! Aquele abraço! Valeu e... Tchau! 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 Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti